Música Uma reunião realizada na sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis com proprietários de clubes de tiro de Santa Catarina, deputados estaduais, federais e com o senador Jorge Seife, debateu o decreto assinado no início de janeiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que inicia a reestruturação da política de controle de armas no Brasil. Entre as medidas propostas no decreto estão a suspensão nos registros para aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares, a restrição nos quantitativos de aquisição de armas e de munições de uso permitido, a suspensão da concessão de novos registros de clubes e de escolas de tiro, a suspensão da concessão de novos registros de colecionadores a atiradores e de caçadores e a criação de um grupo de trabalho que vai apresentar a nova regulamentação da Lei Federal, que dispõe sobre o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munição no país. O deputado estadual, Sargento Lima, coordenou os trabalhos e destacou a importância do setor armamentista para a economia de Santa Catarina. Dentro do estado de Santa Catarina, nós contamos com quase 10 mil famílias que vivem exclusivamente da prática esportiva do tiro, da venda. Nós desenvolvemos todos os setores produtivos nesse bojo, desde o setor de metal mecânico, confecção de prensas, produtos químicos, que são os insumos, serviços de hotelaria, gastronomia, recepção, de formação profissional, nós temos escolas profissionalizantes dentro dessa área, temos atletas de nível internacional, competidores, campeões mundiais dentro do nosso estado. O deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, Marcos Polon, que é presidente nacional do movimento ProArmas, falou sobre os encaminhamentos que pretendem tomar para a suspensão do decreto. A gente tem uma sequência de ações diretas de inconstitucionalidade que vão ser propostas nos próximos dias, somado a isso, algumas ações para defender o setor no judiciário de piso, para que se mantenha o mínimo possível, para que se estabeleça a saúde dos negócios, para que não quebre, já no começo do ano, implicando no desemprego de aproximadamente 3 milhões de pessoas, segundo nossos estudos. E além disso, a gente vai direcionar com a Frente Parlamentar da Segurança Pública, junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, que também tem o interesse na questão da segurança no campo, a conversa com os líderes e os pretensos candidatos à presidência das duas casas, para que preservem os empregos e preservem o setor por conta desse compromisso com a sociedade brasileira. A deputada federal por Santa Catarina, Júlia Zanatta, que representa o movimento ProArmas no Estado, reforçou as articulações dos parlamentares em Brasília. Temos nos reunido bastante com o Marcos Polon, com o próprio Lira, que é o presidente da Câmara, para que a gente apresente PDLs, alguns já até foram apresentados pelos deputados que estão no mandato já, e para que a gente crie uma Frente Parlamentar, que a gente ainda não está decidindo o nome, sob a liderança do Marcos Polon, para que as nossas liberdades sejam defendidas. Hoje nós temos uma maior quantidade de deputados a favor do tema. Obrigado.